Aqui temos lugares para taças, coloco uma para frente e outra para trás, para não ficar tudo reto. Aqui lugares para dois vinhos, vinhos preferidos. Um é mais alto que o outro, apareceu os dois, você pode mudar o layout conforme o seu gosto. Aqui temos quatro nichos para vinhos também. Aqui fizemos uma plataforma para colocarmos bebida quente, whisky, cotinho, dré, aí vai do gosto. Aqui temos uma prateleira de vidro, fora a fora, para você colocar seus cristais, os copos, as taças. Embaixo temos um led, que você acende e apaga, ok? Você precisa ficar focando na tomada, sem esse trabalho todo. Aqui acendeu, aqui apagou, aqui acendeu. Debaixo desse vidro, temos outra prateleira, onde colocamos pedrinhas, para quebrar essa escuridão que tem nele, né? Esse madeirado dele, ficou mais, deu mais um realce nele. E aqui, são aparadores para vinho também. Aqui você pode colocar seus vinhos, é que não tenha muita garrafa de vinho. Então, vou ter que tirar de lá e colocar aqui. Colocou aqui, colocou aqui, que você pode colocar alguns adereços que você gostar, aquelas plantinhas naturais, artificiais, quer dizer, eu estou confuso. Aqui você pode colocar taças turbadas, mas você pode brincar, né? Com seu gosto, pode brincar, ok? Aqui temos duas portas, armarinho, para você guardar as suas coisas, ok? Com profundidade, aqui com puxador. Aqui fizemos com sarrafo de pinos, deixamos essa cor para dar um contraste legal, com essas escuridões que ele tem, ele é madeirado. Deixamos um fundo também aberto, para a peça trabalhar junto com a sua parede, né? Para não ficar aquele caixote fechado. Assim, a cor da sua parede entra dentro da peça também e deixa um visual legal, ok? É isso.